Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo da série do mini curso sobre análise de dados de processo utilizando EPM, o PINS da Ellipse Software. Ele foi concebido especialmente para os alunos dos cursos de graduação e pós-graduação em engenharias, como por exemplo engenharia química, engenharia elétrica, engenharia de controle automação, engenharia de alimentos ambiental, dentre outros. Onde a análise de dados de processo costuma ser uma das tarefas do cotidiano desses profissionais, seja na busca por novas oportunidades de melhorias, na análise de problemas e proposição de soluções, bem como no acompanhamento dessas soluções propostas. Ele é parte integrante de um conjunto de ações que a Ellipse Software sempre promoveu na direção de fortalecer a capacitação dos estudantes, que são os futuros profissionais da área de controle automação e da indústria em geral. É um minicurso inteiramente gratuito, não tem certificado, faça porque queres realmente aprender e não apenas para ganhar um título. Ele está todo disponível na internet, como esses vídeos aqui no canal da Ellipse Software no YouTube, a apresentação de slides feita no Review.js está no GitHub, assim como os arquivos do Jupyter Notebook, entre outros exercícios. Temos também um servidor EPM disponível para consulta aos dados, dentre inúmeros outros recursos que estamos oferecendo para tornar este minicurso o mais interessante e enriquecedor possível. Vamos lá? Então pessoal, este é o nosso curso, essa aqui é a apresentação que nós vamos seguir de introdução à análise de dados de processo, utilizando um sistema de gerenciamento de informações de processo em tempo real, um PINs, e nós vamos ter um caso prático com o EPM, que é o Ellipse Plant Manager, o PINs da Ellipse Sol. Essa apresentação está sobre a licença Creative Commons, então se vocês quiserem utilizar para ministrar cursos, palestras, enfim, fiquem à vontade, é só baixar esse material e utilizar. Então primeiro vamos fazer um alinhamento das expectativas. O objetivo desse minicurso é apenas apresentar uma breve introdução à análise de dados de processo, onde serão abordadas questões mais gerais e práticas que os profissionais que lidam com sistemas de informações de dados dessa natureza e enfrentam no seu cotidiano. Dessa forma, não cabe no escopo deste minicurso um aprofundamento teórico nas metodologias de análise e as suas motivações, apesar de lançarmos mão de muitas delas em alguns exemplos práticos. Procuramos manter uma linguagem o mais simples possível, mas trazendo diversos jargões da área de controle automação, para que vocês já possam ir se habituando a estes termos, muitas vezes de conceitos bastante simples, porém, para quem nunca ouviu falar, pode tornar-se mais uma barreira no início de quem vai trabalhar nesta área. Nosso intuito aqui é reduzir essa barreira. Então a nossa agenda é essa daqui, nós vamos ter uma breve apresentação institucional sobre a Elipse, a motivação para análise de dados, vamos ver um pouco dos sistemas de controle automação na perspectiva do fluxo dos dados. Vamos também ter uma breve introdução sobre análise de dados, vamos ver então as ferramentas de análise de dados que o EPM oferece, muito similar a que outros softwares PINs também disponibilizam. Nós vamos ter uma parte sobre a linguagem Python, porque como nós vemos nos dois últimos tópicos, o EPM oferece um ambiente integrado de análise com a linguagem Python, bem como um ambiente integrado para soluções. Então, para quem já tem noção de programação, para quem já conhece a linguagem Python, vai poder pular essa parte. Quem não conhece, é uma boa oportunidade de ver como Python é utilizado para análise e os benefícios que traz essa integração do Python com o software PINs. Bom, quem é a Elipse Software? A Elipse Software é uma empresa nacional que desenvolve softwares para a área de controle automação de processos, oferecendo soluções completas para esse setor. Ela atua desde 1996 nesse mercado, o que se traduz em muita experiência na área, e hoje tem diversas filiais espalhadas pelo Brasil, bem como em Taiwan, além de parceiros por todo o mundo. As soluções da Elipse Software se enquadram em todos os locais onde seja necessário monitorar, operar, aprimorar sistemas e processos. Como se pode ver nessa imagem, isso significa soluções para a indústria em geral, setor de energia, geração, distribuição, saneamento, infraestrutura, prédios inteligentes, dentre outros. Resumindo em apenas duas palavras, o que nos motiva a fazer análise sobre dados de processo é a própria diversão que essa função toda proporciona ao analista. Ou seja, faz porque gosta, porque é questionador, porque quer saber e conhecer mais. A outra é a que justifica a contratação de um analista, que no caso de processos industriais, tipicamente um engenheiro com conhecimento sobre o negócio. E aqui vai um primeiro ponto importante a ressaltar, que talvez para quem ainda está na graduação, não pareça tão relevante, mas fica o alerta. Sim, é fundamental a visão do negócio como um todo, e não apenas as questões técnicas relacionadas ao processo produtivo. Mais adiante retomaremos essa questão. Por ora, aceite que, na prática, a teoria é outra. Bem, por ora era isso, mas antes de irmos para o encerramento, deixa eu já dar algumas dicas para tornar o teu aprendizado ainda mais interessante. Então aqui a gente pode ver os materiais, como eu comentei, todo o material está disponível na internet, todos os links na descrição deste vídeo. Tem a playlist do minicurso de EPM Análise aqui no canal da Ellipse Software no YouTube. A apresentação está nesse formato do Review.js, também está no repositório do GitHub da Ellipse, do minicurso de EPM Análise. Neste diretório também vão estar todos os exercícios utilizando a linguagem Python, bem como um backup da base de dados deste minicurso para vocês poderem restaurar e utilizar no EPM, eventualmente, na máquina de vocês. Como eu havia comentado, para os exercícios que vão envolver, então, uma conexão com o EPM Server, nós vamos ter duas alternativas. Uma delas é, então, solicitar junto a Ellipse Software, através do e-mail epm.elipse.com.br, uma conta para acessar esse minicurso. Neste e-mail, vocês devem informar um nome de usuário. Esse nome de usuário deve conter apenas letras e números, não pode ter caracteres inválidos. E, eventualmente, se esse nome estiver disponível, nós vamos gerar automaticamente um nome e encaminhar para vocês qual vai ser esse usuário de vocês para se logar nesse sistema. Esse usuário, então, vai ter acesso a essa base por 30 dias. Lá pelo 25º dia, vocês vão receber um e-mail notificando que está encerrando esse período e vocês vão poder prorrogar por mais 30 dias. Então, para quem escolher essa forma, vai ter 60 dias no total para poder fazer esse minicurso e acessar essa base. Quem preferir, pode instalar o EPM Server na própria máquina, carregando este arquivo de backup, que está lá no GitHub, e, para isso, vai ter que baixar e instalar o EPM Server, o EPM Web Server e o EPM Studio, do site da Ellipse Software. Tem um vídeo adicional, o link está aqui na descrição, que mostra como é que é todo esse processo para instalar, configurar, carregar esse sistema. Ainda relacionado a essa apresentação do Review.js, tem diversas dicas aqui. Essas dicas também estão disponíveis no GitHub da Ellipse, onde está o Review.js, para vocês poderem baixar, eventualmente. Mas a principal dica que eu deixo para vocês aqui é utilizar a tecla S. Com a tecla S, eu vou entrar no modo de anotações do Review.js. Nessas anotações, então, tem todo o conteúdo do que eu falo nos slides, alguma coisa a mais, às vezes, vem como alguns links para algumas palavras e termos que eu utilizo, e eu não quero entrar em muito detalhe, porque alguns desses termos daria um outro mini curso completo. Então o que eu tinha para vocês de dicas desse material e como vai transcorrer o curso era isso aí. Então, pessoal, esse é apenas o começo dessa jornada. Tem muita coisa que vamos ver ainda pela frente. Vale sempre ressaltar que o escopo deste curso é focar em uma abordagem mais prática, sem tantos formalismos da academia. Aprender novos termos, os tais jargões da área de controle automação, bem como entender como funciona todo esse universo dos sistemas de informação e acesso aos dados de processo. Coisa que, em geral, não vemos na escola. Pelo menos na minha época, eu não tinha visto o suficiente para dar conta de todas as demandas que enfrentei logo que cheguei no tal mercado de trabalho. No próximo vídeo, vamos iniciar colocando a mão na massa para vivenciar um pouco mais do dia a dia de um analista de dados de processo. Um abração e até a próxima! E aí E aí